Agora vamos continuar em São Paulo com a jovem liderança paulista e paulistana, deputado Felipe Beccar. Obrigado pela gentileza, pela educação. Fui vereador com o seu filho em São Paulo e admiro a família por toda essa conduta profissional que sempre tiveram. Bom, aqui eu venho manifestar o repúdio a uma atividade, uma atuação do Ibama que repercute hoje na causa animal, que é minha principal bandeira, e que diz respeito a uma conduta, se não arbitrária, uma conduta imoral, injusta, injustificada, em face de um menino chamado Agenor, lá do Amazonas, que foi autuado em mais de R$ 17 mil com relação aos maus tratos, acusado até de morte de animais, por ele ter salvo uma capivara da barriga da mãe morta, após ser caçada e cuida dela em seu habitat natural, ele mora no meio da natureza, eu não sou da Amazonas, todo mundo sabe quem é de lá, que lá os animais, lá o habitat deles praticamente, vamos dizer, e ele cuida dessa capivara como uma filha e contagiou o Brasil inteiro, com bons exemplos, semanas passadas, por politicagem ou por pegar ele como bode expiatório, como um grande exemplo de fiscalização, o IBAMA, que eu prezo muito, e que estou esperando já há três meses praticamente, uma audiência, que eu mandei e-mail e não tive cinco minutos de atenção do IBAMA, nem como parlamentar, nem como membro da frente parlamentar em defesa dos animais, eles não têm cinco minutos para receber a gente e falar sobre, por exemplo, um projeto de animais silvestres, de minha autoria, para incluir eles nos maus tratos, mas eles tiveram a perspicácia de ir, inclusive, na faculdade desse menino, cercar o menino de todas as formas, para intimá-lo, atuá-lo como um criminoso, e sequer foram onde ele mora, para ver situações, a janela dele é uma residência muito simples, a janela dele, inclusive, dá no Rio, e ele está sendo taxado como criminoso. Será que o IBAMA tem o mesmo empenho? Se a gente fizer uma força-tarefa, vou colocar dois assessores meus para pegar na rede de hotelaria, 15 hotéis e pousadas, que utilizam das imagens dos animais, como foi falado para ele tirar, tirar das redes sociais, apague os vídeos seus, tratando bem a capivara, dando carinho para ela, apague, porque está fomentando o resgate, uma adoção, a criação de capivara. Tem que ser muito louco para fazer isso, muito irresponsável. Uma coisa é eu, que moro em São Paulo, pegar uma capivara no Marginal Pinheiros e levar para a minha casa. Outra coisa é ele, que mora no meio desse ambiente, ajudar e criar e dar carinho para essa pessoa. Mas vamos lá, força-tarefa, vou colocar assessoria para fazer isso. Será que o IBAMA vai mandar, lá na faculdade particular dos filhos desses empresários, nos escritórios deles, mandar eles apagarem, porque eles usam as imagens dos animais silvestres, inclusive para angariar turistas, principalmente de fora, que vem e publica, que está aqui o animal silvestre, como um troféu que o Brasil tem para os outros gozarem e desgozarem dos nossos animais. Então, encerrando aqui, presidente. Agenor, você não está sozinho, estamos lutando para reverter essa situação. A filó não sai da sua custódia, não sai do seu lar. Parabéns por ser um bom exemplo, você não fomenta a adoção de capivaras, você fomenta os bons costumes, você é um guardião e não um criminoso. A causa animal de verdade está com você. Obrigado, presidente. Ok, deputado Felipe Becari, de São Paulo.